Hey, sejam bem-vindos ao quarto dia, and the world ends with you. Tic-tac, Minamimoto. Você está nove minutos e quarenta e dois segundos atrasado. Tic-tac, você, Konishi. Por que é que eu estou aqui, afinal? Eu consigo pensar em uma dezena de outras razões pra eu passar o meu tempo. Melhor do que fazer esses encontros, certo, Mags? Ah, Mags? Ah, você deve chamá-la por Sr. Kitaniji. Por favor. Está tudo bem. Já estão todos aqui. Ei, Mags. Quem é esse bulldog aí, bulldozer? Tentei inventar uma... Oh, what the fuck? Conheça o Higashizawa. Ele é o GM dessa sessão. Ele vai estar cuidando de todos aqui no meu lugar. É uma grande honra, senhor. Apenas observe. Eu transformarei as pessoas em... Fricassee. Esse é um prato francês, sei lá. Você planeja apagá-las ou comê-las, hein? É, bela piada. Mas as habilidades dele melhoraram muito. Exatamente. O Higashizawa superou tudo em táticas, em inteligência, em performance. Ele é incrível. Ele é um apagador de players. Ele superou as nossas expectativas. Em outras palavras, o cara é bravo, mas... É um homem que não passaria pelo julgamento do Sr. Kitaniji. Eu não sei quem é o Kitaniji. Eu acho que é aquele cara. Enfim, eu não vou cooperar com vocês. Enfim, tô fora. Eu tenho as minhas próprias coisas pra fazer do meu jeito. Espere só um pouco. Ah, Sr. Kitaniji... Ele ainda não falou ainda. Deixa eu ir. Deixa ele fazer o que ele quiser. Sim, Sr. Agora, Higashizawa... Você está indo muito bem. Obrigado, Sr. A outra metade dos players já foi apagada. O prato está pronto para ser lambido. E a sobremesa está vindo em breve. Por que esse cara sempre tem que falar como se fôssemos comidas? Excelente. Eu estou ansioso pra isso. Eu falei com o Composer sobre a sua promoção. E nós dois concordamos. Muito obrigado, Sr. Eu sinto que você já está pronto. Mas... Eu tenho uma condição. Qual é, Sr.? Pode falar. Eu estou com fome. Eu espero muito de você no próximo jogo. Para que você não deixe nenhum player sem ser apagado. Não tema, Sr. A prova está no... No pudim? Pudim? Hã? O pudim da destruição. Ok. É o pudim da destruição. Então... Você que manda, Higashiza. Você disse? Você que manda no pudim. Ah... Ei... Eu sou agora. Ei, você já acordou? O que você faz aqui? Ah... Está cheio de pessoas olhando... Digo... Olha só para elas. Oh, não. Elas não estavam olhando. Só tinha um monte de pessoas. A Shibuya é tão diversa. E todo mundo aqui tem sua própria história. Shibuya é uma droga. Quem precisa dessa cidade com tantas pessoas? Literalmente. Shibuya é tão incrível. Shibuya é uma droga. Oh... É, eu quero ir para a Shibuya. É que eu não sei você, mas... Tudo que elas fazem é ficar no meu caminho. Eu sou o protagonista Ed de toda a história que deveria ter. Todas elas. Elas são o verdadeiro ruído. Queria ter um grande botão de mutar agora. Ei, você pode aumentar a música do seu fone. Mas, ei... Você tentou escanear todos eles. Como se tivesse um rádio em todos os canais de uma vez só. É... Todo mundo tem seu próprio valor. E eles estão ficando cada vez mais altos. Nenhuma outra cidade se compara. A Shibuya é um campo de batalha. É... Acho que sim. O campo de batalha... É... É tipo isso. Eu não entendi ainda mais. É um grande choque cultural. Quase isso que ele quis dizer. Mas, cara... Todas essas pessoas... Eles não... Conseguem nos ver, né? É... Se deixa um pouco triste. Ah, muito. Triste? Hã... Eu tenho que agradecer. Ninguém me vê. Ninguém me incomoda. Meu Deus do céu. E ninguém espera nada de mim. Isso é como se fosse um sonho. Eu vou sobreviver esses sete dias. Esse sonho... Será que vai acabar? Mano, podemos dar um adendo a essa música incrível de fundo? Minha nossa! Holy shit! Tá na hora da missão, pessoal! Nada que nós quatro não conseguimos fazer. Não conseguiremos fazer. É... Vamos fazer. Só temos que ir para o Tower Records. Sem tempo limite. Fale e será apagado. The Reapers. Ah... Não tem tempo limite. Hã? Sem tempo limite. Isso é estranho. Mas... Isso é fácil demais. O Tower Records é dez minutos daqui andando. Por que... Eles não colocaram tempo limite? Então só temos que andar em alguns quarteirões. Hã? Cara! Eu queria um pouco de ação, viu? Tava animado pra isso. Hã? Acho que não precisamos nos juntar então em equipe, afinal. Isso é estranho demais. Eu posto centenas de iens que tem alguma coisa que eles estão escondendo. Oh! Pera aí! Eu tive uma grande ideia! Ah! Ok! Pode falar, Kata. Quer dizer... Eu tenho que mudar minhas vozes? É difícil! Ah! Qual é o seu problema, carinha? Cara... Carinha! Ah... Quem foi que decidiu a missão de hoje? Foi pra... Criança de três anos? Relaxa, garota. Respira. Respira. Estressar faz mal pra pele. Sabe? Você já tá ficando bem, velho. Bem, me desculpa, mas missões fáceis me deixam furiosa! Céus! Eu preciso destruir alguns players. Ah... Ah... Vamos lá! Eu acho que é melhor você pensar duas vezes. Põe-se no lugar dos players. Você chegou até o quarto dia. As missões foram moleza. O que você acha que eles vão pensar, hã? Eu entendo o seu ponto. Acho que o chefe pensou bastante, então. Além disso, um dia de folga para nós é melhor ainda. Deixa isso com os superiores. Mas nós não podemos descansar toda semana. Então nós não vamos conseguir. Ah, por favor. Desde quando você dava tudo de si, afinal... Ah... Isso são só detalhes. Mas, enfim... Nós temos nossas próprias ordens para cumprir agora. Ah, ok. Você venceu. Vamos ver como os players estão se saindo. Ah... Ok. Estamos sendo vigiados. Eu não gosto disso, mas tudo bem. Não tem problema. Eu acho que nós temos uma... Missão lá no Tower Records. Onde é o Tower Records? Eu não faço ideias, mas... Onde vocês estão indo? Ah... Como assim? O que foi? Como eu disse? Eu tive uma grande ideia. Ah, é? Você teve... Que tal nós dois competirmos? Uma corrida? E ver quem chega no Tower Records primeiro. O quê? O Alé! O Remy que decidiu isso. Ah, o quê? Ei, bicho! O bicho tá cheio de energia, não é? É. É ele que mantém a bola pulando. Às vezes é um pouco louco, mas... Ei. O bicho foi quem me pediu para eu ser seu parceiro. Uau, então você é... Ah! Ai, meu Deus! Remy! É o que eu tô pensando que é? Ah! Ah! O quê? O que foi? Onde? É um... É esse pingente! Onde você encontrou ele? Na igreja. Eu peguei ele lá na igreja. Ah, isso! Ah! Eu soube que eles iam vender muito rápido. O que você acha? Você conhece ele? Eu vi ele em uma revista! Eu amo seguir as últimas tendências da moda e acessórios e roupas. Por sorte, eu... Quer dizer, sorte sua. Eu queria muito um. Foi mal, mas eu não posso dar o meu. Foi um presente do meu irmão. Você tem um irmão? Aham! Um irmão mais velho. Ele é muito legal. Oh... Espero que ele esteja bem. Ah, eu tenho certeza que ele está indo bem. E você vai vê-lo logo. É... Espero que sim. Então, você gosta de moda, não é? Claro! Eu amo moda! Eu quero ser uma designer! Eu amo fazer roupas! Mas... Agora isso é só um hobby pra mim. Ainda assim, é bem legal. É... Deve ser legal ter um sonho. Para ter alguma coisa a seguir. Algo que te dá vontade de continuar. Eu não sei como é isso. Não sei mesmo. Ah, por que não? Você... Não tem nenhum sonho? Não. Mas... Quando eu olho pro Beats, eu penso... Continue seguindo em frente. Porque algum dia o meu sonho... Irá me encontrar também. É! O Beats é ótimo em andar de skate. Eles... Dizem que o sonho dele é ser o maior skatista do mundo. Se ele consegue, eu também consigo. Ah... Oh, e oh, Rym! O que você tá fazendo? Anda depressa! Nós não podemos deixar o Founds vencer! Só um minuto, Beats. Paciência é uma virtude. Ah... Bem, é melhor eu ir agora. Vejo vocês no tom Records. É o nome do prédio, se eu não ficou claro. Uau! O Beats, ele... Falou bem alto, né? Mas... Rym deve... Ter sido difícil pra ele continuar. É... Me fala. Então... Ah... Não deveríamos nos apressar. Eu nunca concordei em correr. Se ele quiser correr... Se ele quiser correr... Mão pra ele. Então... Nós podemos ir um pouco mais devagar dessa vez. Diminuir o ritmo. Claro! Por que não? Não temos tempo limite, então... Deixa que eles dois vencerem. Então, nós... Podemos fazer um pequeno tour por aqui? Ah... Eu não disse isso, mas... Mas você quer ir agora? Ah... Você se importa se parar onde o Tenno For? Acho que não. É sério? Ai, meu Deus! Obrigada! Ah... Você não deveria ter dito isso. Até onde eu sei, o Tenno For é um lugar com muitas tendências de modos. Da... Né... Que eu... Não! É um... É um zoológico aqui! O que que eles estão vendendo aqui? Eles estão... O que? É uma promoção? Ah... Não, eu sou do... Tenno For é sempre assim. Ai, meu Deus! Aquela roupa! Ah... Da nova linha! Ah... Você não entenderia! Meu Deus! Ah... Ah... Me desculpa! Ah... É... Minha amiga! Nós viemos aqui muito, antigamente. Amiga? Ah... Aquela garota no celular dela? É ele! Ué... O que? Ruído? Ah, ei! Olha ali! Ah... Ah... O Prince é tão gato! Ah... Esse é o ruído! Eu tenho que tirar uma foto com ele no meu celular! Ah... 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 Não é ruído! Tão só... Barulheiras! Quem é aquele cara, afinal? Andy, hoje! O Prince de Enui! Ele é a última estrela mais popular dos últimos dias! Quer dizer... As pessoas amam o jeito como ele não dá a mínima pra nada! O blog dele vai tudo se ferrar! Consegue 100 mil visualizações todo dia! Eu conseguiria isso em um vídeo também, se eu fosse bonito que nem ele! Vai se ferrar tudo? Que tipo de blog é esse? Hã? Ah, quer dizer... Você aí, jovem! Hã? O que você faz aqui no T1 4? Ué... Ele tá falando com... Quem? Se você não consegue nem sequer se vestir bem! Ué... WTF? Você não tem a menor noção de moda de Shibuya? Ah... Meu Deus do céu! Quem é que perguntou isso pra ele? Fala sério! Eu não tô aqui! Eu não dou a mínima pra você! Você só passa de ruído! Moda? É sério? É... Tipo... Como você se veste, tem suas marcas e tudo mais... Ah... Essa é a voz da sabedoria! Ao menos alguém aqui, sabe, se vestir... Pera, como é que esse cara tá nos vendo? Eu tenho que saber! Shibuya é uma zona de guerra para as garotas! Que bom que eu não sou uma garota! Você deveria seguir a moda, entretanto! Você pode se tornar de um porco até um grande príncipe só de seguir a moda! Mas e você? Está usando essa roupa! É como se estivesse embrulhando rosas em um pedaço de atum empanado! Eu não sei... Não é atum empanado... Enfim, é só peixe! Que arrogante, snob! Eu não sou um atum empanado... Hum... Hum... Ele tá certo, né? Que eu... Ah... Desde que... É... Quer dizer, enquanto você está aqui... Ah, não! Nem vem com essa! Eu... Eu não ligo para modas... Eu visto o que eu quero vestir! Ponto final! Ah! Não! Você não pode fazer isso! Eles chamam isso de moda por um motivo específico! Como você se veste e manda uma mensagem de como você é! Queria, então, poder ter mais zíperes! Para que eu pudesse dar o... Essa piada não funciona em português, eu sinto muito! Mas, cara! Olha, se você estivesse em Kingdom Hearts, provavelmente... Olha... Você tem potencial! Você poderia se dar muito bem e ser muito mais legal! E eu sei muito de moda! Qual é? É fácil seguir a moda! Só me dá mais zíperes, garota! Bem, eu... Não vou forçar você! Mas as suas roupas... Elas são... Ah... Fala! Desembucha! Não são ruins, mas... Ah... Meu Deus do céu! Por favor, Neku! Dá um fora na... O quê? Ah, não é nada! Não é nada! Apenas esquece que eu falei sobre isso! Mas é uma pena! Ai... Me sinto nu agora do nada! É, eu entendo! Ah, sério que a gente vai falar sobre moda? Ok! Eu... Eu não preciso ser mais legal! Eu sei o que eu estou fazendo, Neku! Eu tenho estudado moda... Por muito tempo! Então... Para que eu possa ser uma designer um dia! Ah, não brinca! Eu sempre gostei de... Eu esqueci o nome da palavra em português, mas é coisa de fazer roupa! É... Costurar! Eu comecei quando eu era uma pequena criança fazendo animais de... Animais de pelúcia! Oh! Então esse carinha aí foi você quem fez? Aham! E as roupas que eu visto também! Ah! Sério? Uou! Isso parece coisa que você compraria em uma loja! Valeu! Mas... As roupas... Eu só as costurei! Ah! Ainda assim! Impressionante! A Eri foi que fez o design! Ela é incrível nisso! Eri? Ah! A garota do telefone dela! Ou Eri! Eu não sei! Eu ainda tenho muito a aprender! Mas um dia... Um dia... Ah! Espero um dia poder sair dessa loja! Então... Uma designer de moda, hã? Aham! Eu quero poder fazer as roupas para viver! Como roupas legais para fazer as pessoas ficarem felizes! Então... Isso me deixa feliz também! Hum... Hum... Sonho interessante! Ela tem o futuro todo planejado para ela! Jamais esperaria por isso! Então... É por isso que você gosta tanto de roupas e... Pega no meu pé por causa delas! Ha! Eu tento, né? Mas... Eu ainda tenho muito o que aprender! Tem tanta coisa que dá para aprender! Legal! Eu não dei muito crédito a ela! Ela tem um sonho! Isso é mais do que eu tenho sequer! Oh... Oh... Poxa, né? Que eu sinto muito! Vamos falar sobre a moda, vai! Então... O que tem de ser tão legal em moda? Ah! Você já mudou de ideia? É claro que não! Só estou perguntando porque eu sou obrigado! Bem... O tipo de shibuya é bem único, sabe? As modas aqui mudam muito rápido! É, dá para ver! E eles podem... Elas podem mudar você também! E as pessoas na sua volta! Isso é melhor para você se você conseguir ficar em controle da sua moda! Melhor como? Shibuya tem 13 marcas! Suas popularidades determinam se elas vão bem ou não no gráfico lá de coisa, de marca! Cada área tem sua própria marca, que isso dá bem, pá pá pá! Isso dá... Isso dá bônus ao ataque? Ah, quê? Agora eu me interessei nas marcas e em moda? Mas tá, calma! Ai, meu Deus! Eu vou ter que falar sobre o animal de pelúcia dela, sério? Ah, um gato bonito que você tem aí, né? Ah, não! É só um gatinho! Você acha mesmo que eu quero ficar lendo isso tudo sobre o seu gato de pelúcia? Não, eu não sei! Ah, tá falando sério? Tá falando que... Ele não é um porco! Ah, ele é o... Sister... Meu miau! Senhor miau! Ah, blá 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 blá! Vamos botar uma faca dentro dele e dar para as crianças! Ai, meu Deus do céu! Ele tá de costas! Ah, então esse porco se mexe sozinho! Meu Deus! Parece que ele tá possuído! Ah, pronto! Acabou! Meu Deus do céu! Sério que a última opção é fazer compras! Ah! Um pesadelo de todo cara com uma garota numa loja de roupas! Mas aparentemente isso me dá alguns bônus também no jogo! Não é que eu vá precisar de bônus, né? Vocês já me viram lutando! Eu sou incrível nessas... Ah... Isso aqui são as marcas? 104 Wild Boar! Boar! Ah... Eu tenho que comprar... Minha nossa senhora! Olha o preço desse capuz, cara! É quase toda a grana que eu tenho! What the fuck! Estar na moda é muito caro! O Kiri... É Kiri o seu nome? Eu já me esqueci o nome da garota! Mano! Eu não vou comprar nada! Muito obrigado, moço! Eu não vou perder meu tempo aqui, tá? Foi bom... Só tava olhando... Só tava olhando as... Ah, tem nem isso! Ah, mas presta atenção na moda daqui pra frente, tá bom, Nico? Tá bom! Até parece! Prestar mais atenção na minha carteira, cara! Ok! Vamos para o tour records agora! Ih! O Beat e o Rim estão nos esperando lá, provavelmente! Tá bom, eu já... Eu acabei de ler isso, não? Acabei de ler? Cada área de tributo tem a sua própria marca, aí são muitos editados... Tá legal, tá legal! Eu leio isso quando for editar e tiver que pausar o vídeo se eu quiser ter dicas! Bom! Tour records! Eu conheço esse lugar com a palma da minha mão! Ei, Nekilo, peraí! O que que foi agora? Quando eu escaneio, algumas vezes eu vejo esse símbolo verde estranho! Eu me pergunto o que é! Símbolo verde? Hum! Oh! Ok! Ei! Vocês têm razão! Ah, ele tava escaneando! Lembra um porco um porco? Um porco é sério? Hum! Um porco é um indicador de que o celular está quente! Ei! Se lembra? Tem um barulho especial de que o seu Hanekoma disse! Você tá falando do barulho de porco? Aliás, do ruído de porco! Ele disse que ruídos de porco sempre dropam pins! Então, deveríamos lutar com eles! É coisa de graça! Ah, tanto faz! Além do mais pins que você usa, te deixa mais forte durante as batalhas! Quer dizer, fica mais forte durante as batalhas! É uma situação em que você só pode ganhar, certo? Eu acho que sim! Eu acho que sim! Eu acho que tá muito fácil ter todos os pins à minha disposição, mas... Ótimo! Vamos atrás de um porco! É! Eu achei aquilo parecendo com um porco! Lembra um pouco, mas... Não é um porco! Provavelmente é... É inspirado, né? Mas, enfim, eu vou ter que escanear ainda atrás de um porco! Êêê! Talvez... Que... Uh! Tem aqui um! Perfeito! Faz até barulho de porco aqui! Agora aparece mais um porco! Tem o focinho, tem os olhos... Dá pra ver! Mas e aí? Como é que vai ser essa batalha? Oh! Wait! É um porco com tatuagem de rena! Ai, meu Deus! Vamos lá! Achei aqui! Ataca ele! Eu disse Kiri da outra vez! Eu acho que sim! Eu já lembrei seu nome! Meu Deus! Ataca ele! Ele tá fugindo! What? Ei! Volta aqui! Minha nossa! Eu peguei o... Eu acho que se ele cruzasse a linha era game over! Eu não ia conseguir pegar ele de novo! Eu ia deixar o pino passar! Love charge! Eu vou ver o que esse pino faz depois! Mas agora eu quero muito ver se tem outros poquinhos aqui! Porque foi muito fácil essa batalha! Eu ganhei coisa de graça! Então... Não custa nada ficar olhando! Eu tenho que começar a olhar mais a cidade também! Eu quero poder ser o salvador da cidade! Que vai limpar todos os ruídos! Ahn... Será que é pra cá? A parada? E aí? Que é passar a parede! São mil iens! São dois pins de mil iens! Você consegue eles do ruído número 2! Ruído número 2? Ahn... Eu não sei o que aquilo significa, amigo! Mas muito obrigado! Então, aparentemente, eu preciso pegar... Dois pins de mil de iens! Eu nem sabia que tinha preço no espino! Eu devia ler mais um pouquinho! Mas tudo bem! Eu imagino que... Que eu possa pegar... Qualquer... Ruído ali! Mas só pra confirmar... Eu acho que eu tô indo no caminho certo! Eu preciso só passar por ele! Ahn... Oh! Oi! Eu não te vi aí! Só um minutinho! Deixa eu só cuidar desse ruído! E pronto! Eu fiquei uns 10 minutos tentando entender o que eu tinha que fazer pra conseguir o espino! E olha só! Eu consegui outro! Maravilha! Eu esperava que eu fosse conseguir nisso! Eu já tinha visto a animação dele vindo! Mas enfim! Eu consegui os dois pins! Eu precisava lutar contra... Dois ruídos de nível 2! Literalmente! Era o segundo tipo de ruído mais forte aqui dessa região! E agora a gente lutou contra eles! Conseguimos os dois pins de mil yens! E agora... Nós passamos para outra área! Ah! Já chega! Apenas olhar pra você me deixa cringe! 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 O que que eu fiz? O que que deu nela? Por que que ela tá falando cringe? Eu... Eu não vou aguentar mais! Ahn... O que que você não vai aguentar? Qual o problema dela? Seu galera teve maluca, cara... Nekio! Esse seu botão saindo da sua calça! Ah! Ah, é? O que que tem ele? É... Ele tem tudo! Eu... Eu não consigo aguentar isso! Quem liga? É só um botão! É... Ah! Fala sério! Aff! O que que foi agora? São seus shorts! Tira ele! Eu vou arrumar o botão! Wait! What? O que? Você tá drogada! Eu não vou tirar minhas calças na sua frente! E tem muita gente aqui no meio da rua! Ah! Vê se cresce! Você... Tem que saber que tá no comando aqui! Você não é... Você é invisível! Quer dizer... Não tem ninguém olhando! Você tá olhando! Agora! Me passa sua calça! Não! Prontinho! Arrumei! Ah! Essa foi rápida! Ah! Bem melhor agora! Cara! Aquele botão solto estava me deixando louca! Você precisava tirar minha calça pra arrumar o botão dela! Enfim! Essa foi rápida! Você sempre anda com um kit de costura quando precisa! É claro! Eles sempre são úteis! Além do mais, eu gosto de costurar! Se você precisar de qualquer coisa pra arrumar... Você já sabe o que chamar! Pode falar comigo! Eu não vou te chamar quando acabar esses sete dias! Pode ter certeza! Eu vou ter que... Tira... Ficar sem roupa de novo! É melhor eu tomar conta da minha roupa! É melhor você não rasgar nada, né? Que eu digo... Ou então ela vai querer te despir de novo! Isso não vai ser legal! Pelo menos... Pelo menos estamos aprendendo sobre o jogo! Com várias dicas que eu estou pulando! E só vou ler na edição! Porque eu não quero tomar o tempo de vocês aqui! Mas ei! Eu acho que... Temos mais uma parede para passar! Não é? O que você quer agora? Quer passar a parede? São cinco pinzinhos! O que eu dizia, hein? Ah! Eu já tinha! Ok! Essa foi rápida! Foi facinho! Passamos! Tentei mais dicas! A minha é nossa, cara! Vou ter que me lembrar de ver todas essas dicas! Cadáio City! Eu acho que estamos perto, na real! Aquele é o... Olha eles aí! E aí, galera? É um rei! É o Bitterim! Onde diabos eles estavam? Isso aqui é uma corrida, cara! Vocês não estão nem tentando! Não! Você foi correndo por conta própria! Nem esperar a gente! Você não está com raiva de perder? Você não quer vencer? E você não quer vencer também? O que você esperou por nós? Ah, bom! Isso! O Bits disse que... Ia deixar vocês nos alcançarem! Oh, Rym! Dá pra parar? Ah, o Bits tem um coração tão mole! Chique! Você também não! Ah, droga! Eu só queria ver o Fonzo... Perdendo! Era só isso! Agora, vamos terminar logo com essa missão! Vamos nós! Nós chegamos aqui primeiro, então nós vencemos! Toma essa, seus lerdões! Ah, tá legal! Como queira! Ah! Vamos, Rym! Vamos indo! Ah, espera, Bits! Você... Não pode descansar um pouquinho? Eles estão... Eles são tão fortes por terem uns aos outros como amigos e parceiros! Acho que você deveria ter feito amizade com aquela sua amiga na foto também! Terei me salvado bastante de neurônios! Mas... Não daria pra isso... Nós... Bem... Eu acho que ela morreu! Não quero ser insensível, mas... Vamos, nós... Devíamos ir! Ai, Sheik, Sheik... Você é tão chique nessas roupas! É isso, pessoal! Muito obrigado por assistirem a mais um episódio de The World Ends With You! No próximo episódio, nós iremos terminar essa missão e provavelmente ir para o próximo dia ou sermos apagados! Eu espero que nenhuma dessas duas opções... Quer dizer... Eu espero que a primeira opção, pelo menos! Enfim! Muito obrigado por assistirem! Um fortíssimo abraço! Ao Gaspiner! Ao Sheik... Eu sempre falo Gaspiner no começo... É porque ele foi o primeiro, se eu não me engano... Mas... Ao Gaspiner! Ao Sheikite! A Panda Pop! Ao Soratari! Ao Lobinho! Ao Taquinha! Red Thunder! Samu Roku! E a Kami! Pessoal, muito obrigado por serem membros de Phantom Thief! Se vocês quiserem se tornar membros de Phantom Thief também... Tendo um monte de privilégios legais... Desconto de jogo em loja e tudo mais... É só clicar aqui em... Seja membro! Se não quiser também... Não tem o menor problema! Muito obrigado por ter assistido ao vídeo! E eu vejo vocês no próximo! Até lá! Tchau, tchau!